Muito bem, muito bem, é isso aí, é você mesmo, tô falando com você mesmo, você do lenço amarelo. A gente vai bater um papo muito legal, uma live aí bastante interessante, nessa segunda-feira, no dia 9 de agosto, às 8 horas da noite. Então você não pode perder porque você é desbravador, porque você foi desbravador, porque você é líder de desbravadores, porque você gosta tudo que tem que ver com os bravadores, então vamos conversar um pouquinho, vamos trocar umas ideias, vamos conhecer algumas coisas, vamos saber de algumas coisas importantes aí para aqueles que realmente amam o lenço e gostam um pouquinho, quem sabe, de história e como é que foi aí os campurins da vida, as histórias do passado aí, vai ser muito legal. Por isso você que é do lenço amarelo, segunda-feira, 9 de agosto, às 8 horas da noite, ok? Pastor Odolciso Kovski aqui do meu escritório, ligado direto com você na live aí do lenço amarelo. Um abraço!